Frust Boy Frust Boy E com passadas estações Vejo você se aproximando do altar comigo E com passadas decisões Cada vez mais eu vejo que seu futuro é comigo Não tem porque você falar que não Eu já fiz jabitar seu coração E agora não tem outra saída e fazer Tudo pra continuar melhor É a única opção Eu te falei que ia ser assim Eu me afastei pra você ver como é o outro E eu te disse que ia fazer parecer melhor Do que podia ser Bem que no final você não quis me entender Mas tudo bem vai aparecer Alguém que te diga tudo o que eu queria dizer Já que no final é só o que eu queria pra você Que você entendesse Não é do interesse De ninguém te ver melhor que eu Ninguém merece você bem mais que eu Só você que ainda não entendeu Tudo esse tempo que se perdeu Eu repito essas frases porque o sentido ainda é igual Eu sinto saudade do natural Me fez perder a cabeça um juízo irracional Agora eu quero você do meu lado Só você do meu lado Já não sinto mais normal Lembrando daquele tempo tão especial Agora até um dia parece o Natal Eu já não sei se quero mais carnaval E nem, e nem ficar longe de ti O homem vai descer Eu já fiz questão de falar pra você Que eu não vou me esquecer Nem quero esquecer do que a gente viveu Tento entender, tento entender Tento entender Tento entender Porque eu canto pra você Como se eu estivesse longe há meses Mas é assim que eu me sinto Quando eu parto às vezes Faz só dois dias que eu te vi Mas já sinto saudade Minha cabeça não diferencia O que é verdade Mas tudo bem Não vou deixar fluir Vou interromper todos esses pensamentos aqui Diz só meu bem Que você não vai partir As fantasias que eu criei Quase me destruí Porque as paranoias E paranoias Dormindo a mente Mas não é agora A hora que nós vamos Se despedir Não vai embora Então fica aqui Tira sua roupa E comemora Comigo o dia de hoje Como se amanhã Não existisse Só por hoje As decisões que a gente Tomou pra ficar assim Vão ser o que Vão perpetuar o nosso fim Então eu curto Toda briga É como se fosse uma festa Você sorri, enxaria e fala Você não presta Pelo contrário Você me testa Se eu fingo não importar Você detesta Oh 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 page O que é isso?